Hoje o povo está sendo lembrado. A gente está muito alegre de ter começado esse trabalho com a saúde. O amor é vida. Amor é o programa de assistência médica odontológica rural resgatado por nossa gestão. Agora, equipes do saúde e da família vão até as comunidades rurais cuidar de quem antes era esquecido. Nos próximos quatro anos, o amor vai avançar ainda mais. Isso não é uma promessa. Nós já estamos fazendo. A gente está fazendo.